Chefe bancada CNRT Duarte Nunes, ato ali a Jiracne e a Parlamento Nacional e a Semana Ne. Deputado da oposição Nehateten, em Jirac governo aumenta a segurança e a fronteira. Tem que ir a mais facilidade para membros de segurança, não aumenta o subsídio, pode segurança se estabelecer o serviço, o HACMATEC, ato garante segurança para a comunidade. São situações que não para ser a vela afetada. Quando forças serão afetadas, o perigo vai, então não. Também seramos beltau, seramos lá no interesse, ainda tem que ter cuidado para ser o serviço ao lar. Não é importante. A necessidade é sair, sair, o comando ir para a Tene, o governo ir para a Tene, sair, não ser precisa. E depois, a parte da fronteira, quando a situação é apertada, a população não vai ver que a fronteira, a 10 metros, lá estou, a quilômetro, a vez em mal, a gente vai ser família, e a gente vai procurar para a gente ir 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 para a gente. A gente vai ter a segurança, a gente vai ter a força, mas a gente vai ter a população. Deputado bancário da Partido Democrático, Adriano do Nascimento, reforça, o número Covid-19 ainda aumenta, Timor-Leste precisa de uma atual extensão, estado de emergência. Adriano do Nascimento E agora, o ronulo foi em janeiro, né? Governo de Rússia reunião, Conselho Ministro. Decide-se de propósito para o Presidente da República, que estende-se o estado de emergência para o estado de emergência. Governo foi de decisão, né? Também há uma mudança preocupante. Rússia situação epidemiológica na proliferação para o caso registrado ser a Rússia contágio Covid-19. E agora, o ronulo foi em dezembro, que estende-se o estado de emergência para o estado de emergência para o estado de emergência. E agora, o ronulo foi em fevereiro, que estende-se o estado de emergência. Celestina Teles, Eliugaiu, G.M.N.